Quero estar ao teu lado Essa noite com você, com você Ouvindo esse som, dançando esse reggae Com você, com você Quero estar ao teu lado Essa noite com você, com você Ouvindo esse som, dançando esse reggae Com você, com você O palco está preparado O ambiente se formou Em casa me arrumando Pensando escondido Ela vai pro reggae, eu também vou Oh, essa noite é de nós dois Porque está escrito Se está escrito, podem ler Que nessa festa Só vai dar eu e você Eu e você Quero estar ao teu lado Essa noite com você, com você Ouvindo esse som, dançando esse reggae Com você Com você Com você Eu estou só te observando A minha timidez Não me deixou coragem De me apresentar Pra você O teu pai Já quase que está Desconfiando Da minha azaração Mas não tenho medo De revelar meu coração Pra você Pra você Quero estar ao teu lado Essa noite com você, com você Com você Com você Com você Obrigado.